Bom dia galera, vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona lá o sistema de marcha na subida Eu estou subindo a serra do cafezal aqui, certo? Vocês podem dar uma olhada aí E eu deixei no comando automático, nas trocas de marcha, certo? Vou mostrar pra vocês aqui como é que ele efetue as trocas sozinho no automático, sem ser no manual Observem ali o velocímetro, correto? Ele está na posição A, vocês podem olhar lá em cima Ele está na posição A, ele não está no AP, como eu fiz no vídeo anterior Vocês podem notar que o conta giro, ele não passa do 1600 giro, ele troca de marcha, sozinho, certo? Ele está no A9, ele vai subindo suave, tranquilo, sem problema nenhum E ali vocês podem reparar, quer ver? Ele vai... Ó, como eu estou aqui, eu posso, por exemplo, baixar uma marcha, ele está no automático, né? Está no A9, eu posso botar uma oitava, olha lá, sem problema, o torque dele lá, o conta giro Aquele verde lá, galera, é onde é a direção econômica, certo? Você trabalhando dentro daquele verde, o veículo está trabalhando de forma econômica E eu posso subir também, ó, mesmo no automático, ó De um toque na alavanca, foi para uma nona Só que ele caiu o giro lá, vocês viram que ele chegou lá em 1100, em mil e pouquinho Agora vai vir o tiratema ali, ó, vou mostrar pra vocês Aqui, ó, se eu quiser mais torque, eu posso pôr ele, virar aqui a alavanquinha, ó E pôr no AP Lá em cima, vocês observaram, eu fui AP, ó Só que vocês viram que o torque aumentou, ele já passou pra 1.600, 1.700 giro, ó E ele já retomou com mais força, ó Está vendo lá, ó? Observe Então ele não... ele tem mais força Está tremendo porque eu estou segurando com a mão, não tem como não, tá? Vocês viram que ele está, ó, olha o tamanho da subida Aqui é forte, hein, aqui é o tiratema Quem conhece o Cervo do Cafézão sabe do que eu estou falando Olha lá, eu estou, ó A 30 por hora, ele está a 1.500, 1.700 giros, ó Por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu posso subir a marcha, ó Tem problema, olha lá, como ele caiu, ó Foi lá embaixo, mas daí ele começou meio, ó Ele ainda vai, ó, 1.600 giro Ah, mas ele está muito devagar, ó Bato pra baixo, subo Olha lá, ó Certo? Quero dar mais força ainda Eu dou mais um toque aqui na alavanquinha Ó Olha lá, ele subiu lá em cima, ó Viu? Ele vai pegando mais torque e mais força Olha lá, chegou quase 2.000 giros Eu não preciso disso pra subir Aí eu, ó, ele trocou sozinho, ó Agora eu vou deixar no AP Pra vocês verem Olha lá, ó, vou mudar pro AP Agora vocês vão observar que ele não vai passar De 1.600 giros, ele vai trocar de marcha Ele tá numa sexta Olha lá, ó Ele já, daqui a pouquinho, ele vai trocar, ó Ele não estica tanto a marcha Observe Eu não tô fazendo nada, ó Vou mostrar pra vocês, olha lá, ó Ele já mudou Pra uma sétima E aqui, ó Não preciso enfiar o pezão no bucho dele Posso deixar ele trabalhar aqui, ó Turbo compressor vai trabalhando tranquilinho Vai de boa Entendeu? E ele sem problema nenhum Vai trabalhando nesse giro aqui Ele vai econômico Tá na parte econômica E vai ficando tranquilo pra mexer Por exemplo, se eu colocar no manual Que é aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui do lado, aqui, ó Esse botãozinho aqui Ó, daí ele vai pro M Agora eu tenho que fazer as marchas manualmente Ó Aí eu bato a alavanquinha aqui, ó Ó Agora ele não troca sozinho, não Olha lá como ele caiu o giro lá, ó Agora eu bato aqui, ó Eu baixo a marcha Aí eu posso fazer todas elas aqui, ó Ou coloca no automático E não esquenta a cabeça Ele faz sozinho Observe, ele tá no A Tem força, normal Só que ele vai mais suave Ó lá, já vai mudar de marcha, ó Sentir, ó E se eu botar no AP Que eu vou vir aqui, ó Tá vendo aqui? Ó Então, toquinho, ó lá Ele mudou pro AP Ele vai ter mais torque Olha lá, ó A força Foi pra 1.700 giro Ele não chega a cair tanto o giro, ó Ele vai até o meio do verde E retoma de volta a força Ele não vai cair lá pra mil, lá Ó, observe Tá no A nona Que seria como se fosse uma Uma nona reduzida ali, né Olha lá, ó Você viu que ele subiu o giro lá em cima, né E ele não chega a cair tanto lá A mil giros Ele vai até metade do verde Ele já troca de marcha E retoma Daí você tem mais torque de força Se eu pegar e mudar a alavanquinha aqui Ó, o A Ó lá, ele vai só até o 1.500, 1.600 giro Ele já troca de marcha Ele é mais econômico e tal Ele não tem aquela força Aquele power Mas ele Ele não vai te embaralhar, não Ele vai trocar de marcha No tempo certinho E vai Ser mais econômico pra você dirigir Só você vai dirigir com mais Mais suave O motor trabalha mais direito Ele aproveita toda A compressão do motor, ó Agora que ele trocou de marcha, ó Aí ele sobe lá pra 1.500 E fica ali Ele não passa de 1.500 1.600 giro Quando ele for passar Ele vai mudar de marcha Tá numa oitava Ó lá, ó Caiu de volta Daí ele veio lá embaixo No 1.000 Ó lá, ó Retomou Tô subindo Ó lá, ó Voltou de novo Ele não precisa fazer nada Ele faz tudo sozinho Não tem que se preocupar Com o caminhão desse aqui Em serra, não Entendeu? Pode deixar ele no automático Ali que ele Ele sabe o que fazer Sistema inteligente Veja O Sérgio Ó, ele tá no ar Vocês tão vendo lá Como eu expliquei No vídeo anterior Ele vai dirigir Com mais suavidade Não vai ter aquele Aquela força Aquele torque Mas ele vai embora Vai subindo E você tá Menos desgaste Tranquilo Você pode trabalhar Com ele ali no verde, ó No 1.200 1.300 1.500 giro Se ele começar a cair Sozinho, ó Ó lá, ó Vou deixar ele cair Pra vocês verem Ele vai mudar de marcha Ó lá Ele foi pra 1.100, ó Ó, ele já mudou Não, não mudou ainda Mudou porque ele não precisa Ele ainda tem força suficiente Pra subir Então ele vai Vai de boa E se eu quiser Por exemplo Vai tá muito Muito morno Muito devagar Eu venho aqui, ó Dou um toquezinho, ó Pra baixo Ó lá, ele subiu, ó Foi pra uma oitava Só que ele vai ter um O compressor dele vai lá em cima Ele não há necessidade De trabalhar lá Naquele 1.700 1.800 giro, ó Ele tá com muita força Tanto que ele vai mudar Ó lá, ó Já mudou, ó Mudou e voltou Retomou a faixa verde Que é a faixa econômica Tranquilo Voltou com Foi com a décima Conforme a necessidade De força Ele vai O sistema inteligente Vai mudando sozinho Não há necessidade De você Ficar batendo caixa E pesando sozinho Tomando sozinho A força Ó lá, ó Ele vai ali, ó Se eu quiser Eu posso pôr no Ó, ele tá indo Trabalhando normal Mas se eu quiser Eu venho aqui, ó Coloco no AP Ó lá, ó Você viu que ele retomou O giro foi lá em cima Ele já passou Da faixa verde É a faixa de econômica E ele vai esticar mais As marchas Ele vai Ele vai esticar até Como de diesel Mas ele vai Ele não vai cair Tanto giro Pra poder trocar de marcha Ele vai chegar até Os 1300 ali Ele já vai Retomar de novo Eu vou dar uma esticada Aqui pra vocês verem Estamos subindo a serra Ó lá Tá indo E agora ele vai até Os 1700, 1800 giro Pra trocar de volta Esse ele tá no modo AP Certo? E mesmo aqui no AP Eu posso pegar E posso baixar a marcha E subir, ó Se eu baixar, ó Baixou sozinho Certo? Ó lá Vocês tão vendo Que ele tá trabalhando 1700, 1800 giro Se eu deixar ele no AP Aqui, ó A alavanquinha Ele não vai passar do verde Ó Ele diminuiu aquela força Que o turbo compressor dele Ficou mais tranquilo Mais suave E ele tá tendo força suficiente Pra trabalhar Certo? Aí você vai dirigindo ali Suave, tranquilo Sem forçar o veículo E mantendo ele ali Na faixa verde Que é a faixa de direção econômica Tô vendo lá Que tô a 40 por hora Ele vai subindo tranquilo Ó lá Ele vai até E o I100 no máximo Ele vai mudar de marcha Observe Ó lá, ó Ele já mudou E baixa Daí ele vai aproveitar Toda a compressão do veículo Do motor Até retomar de marcha E se eu quiser Anticipar Eu venho aqui na alavanquinha, ó E baixa a marcha Baixa a marcha E eu posso fazer ela manualmente Mesmo estando no automático Sem problema nenhum Eu quero mais Quero dar mais força Ó Bato aqui, ó Ó lá Só que vocês viram que ele foi pra 1800 giros Tá ali o caminho Eu quero fazer uma forcinha extra Pra ultrapassar ele E eu deixo ele aqui, ó E vai embora Tá no A Tá no A Eles observam lá Tá no A7 A hora que ele chegar ali Mais ou menos A altura de 1100, 1200 Como eu troquei manualmente Ele já não Não tá operando Nessa marcha Pelo sistema automático Ele tá na marcha Que eu Troquei manualmente Aí ele vai Esticar mais Quer ver? Quando ele chegar lá Nos 1700, 1800 Ele vai trocar Ó o buracão aí Observe Porque ele não tá numa marcha Que ele pediu Fui eu que troquei manualmente Se ele tivesse pedido a marcha Ele já não tava trabalhando Mais naquele giro lá Ele já teria trocado Diminuir aqui Que tem uma Uma obra na frente Ó Vocês só podem observar Ele troca sozinho Ó Ele chega a 1100, 1200 Ele vai trocando Eu acelero Posso acelerar Pé no bucho Até onde Onde eu quiser Ó lá Ele vai dar um impulso E vai voltar Certo? Se eu colocar Aqui ó Dar mais um torquezinho Aqui Botar ele pro AP Ele vai ter mais força Se eu posso antecipar Posso bater aqui ó Aí ele vai ter mais torque Mais força O turbo compressor Vai encher mais E ele vai Ficar um power ali ó Super força Só que agora Ele não vai trocar de marcha Tão cedo Ele vai esticar bem A marcha Até Chegar no limite Pra ele trocar de marcha Agora só tá batendo Aqui Agora não vai dar de ver não Deixa eu clarear mais Aqui Observe Agora ele tá no AP Vendo lá Observe lá o contagiro Lá de esquerda Dá passagem Pro seu tempo Pra poder mostrar pra vocês Ó Que ele vai tá trabalhando Pra cima do verde Eu não preciso fazer isso Fazer exagerar Nessa força Então Eu venho aqui ó Na alavanquinha Certo Eu já mostrei aqui E Deixei ele no ar Certo Deixei ele no ar Que ele vai trocando Só remédio Ele vai chegar 1100 1200 Ele vai trocar de marcha 1100 1700 Vou ultrapassar Ó Só que daí ele fica bem Molinho Fica Mas não tem força Não tem Porque você não sabe Trabalhar com ele Ó Põe no AP Você viu Ele vai ficar super Um super torque Ele vai trocar a marcha No tempo certo Ele vai aproveitar Toda a compreensão Do motor Até Até E efetuar a troca E efetuar a troca Correto Se você deixar ele no ar Ele vai ficar frouxão Mas ele vai embora Ou você quer ele Pra força Ou você quer ele econômico Aí você decide né Se você gosta de gastar diesel E tiver Bala na agulha aí Pra Não pede em média Pra você Não pede em nada Você pode deixar ele No AP ali Socar o pé no bucho Aí ele vira um tratorzão mesmo Puxa com força Agora se você quiser Fazer média Deixar ele com Na média Mais fácil Mas você deixa ele no ar aqui Ó Ó lá Ele já vai mudar de margem Ó Ele caiu bastante giro Ó Pra mim Ele fica frouxão Frouxão Mas ele vai andar Ele vai subir Não tem problema não Tá no automático Ah mas ele tá morrendo Não morre não Ó Bata aqui ó Ele sobe lá Se eu quiser No automático mesmo E ele vai embora Ou você deixa ali Simplesmente no ar E deixa ele andando Ele vai fazer tudo sozinho Sem problema nenhum Vai depender de você querer Que ele dê aquela força maior ou não Ó vocês observarem Ele vai até 1600 giro lá Que é a direção econômica dele E troca de marcha Deu pra entender galera? Um abraço Valeu Ficou meio batido aqui Mas acho que deu pra pegar um pouquinho né?